Agora a gente vai falar de inflação ou de deflação aqui no nosso telão, matéria que está no nosso portal cnnbrasil.com.br Acabou de pingar um novo dado importantíssimo sobre a inflação no país. O IPCA 15 recuou 0,73% agora no mês de agosto. Isso significa a maior deflação para um mês desde o início da série em 1991. Resultado influenciado pela queda no preço dos combustíveis, gasolina e etanol principalmente, e também da energia elétrica. A reportagem da Ligia Tuon, que está aqui no nosso portal. Aqui, olha, é interessante, mais do que qualquer coisa que eu possa dizer, mostrar o gráfico aqui para vocês da inflação mês a mês, do IPCA mês a mês. Agosto, setembro, dezembro de 2021. Aí dá um salto em dezembro de 2022, estabilidade a partir de fevereiro, um novo salto para março de 2022. E aí vem uma sequência de quedas e aqui a queda mais enfática, mais drástica, a partir do momento em que o governo cortou, limitou o ICMS, a cobrança de ICMS sobre serviços considerados essenciais. Bom, vamos ver aqui onde é que está a queda. Olha, o IPCA 15 acumula alta de 5% no ano em 12 meses de 9,60%, ou seja, caiu dos dois dígitos. Até o mês passado estava em dois dígitos, agora caiu em 12 meses 9,60% ao ano. Resultado, como eu disse, preço dos combustíveis, gasolina e etanol principalmente, e energia elétrica. Ou seja, tem vínculo direto com o projeto aprovado no Congresso de limitar em 17% a cobrança de ICMS pelos estados de serviços considerados essenciais, entre eles combustível e energia elétrica. Então foi basicamente isso que jogou a inflação lá para baixo. O que é que continua resistindo? E aqui é importante, porque vai muito também da sensação das pessoas que vêm a gente tocando nesse assunto aqui, vão ao supermercado e falam, Bom, mas onde é que o Colombo está com a cabeça? Porque o grupo alimentação e bebidas, por exemplo, subiu 1,12%, mais do que a deflação de agosto. Saúde e cuidados pessoais, 0,81%, também em alta. Ou seja, a gente tem uma deflação localizada num aspecto importante da economia, combustíveis, mas ainda não chegou à prateleira dos supermercados, aos açougues, às feiras livres. A expectativa é de que a deflação se espalhe rapidamente pela nossa economia, até para que as brasileiras e os brasileiros recuperem o poder de compra perdido, Stephanie.